Eita, mano Vai ser pedreira Ah, vamos Eu sei que eu vou tomar um pau Então vamos com essa Ferrari Circuito do Chihuahua É isso aí Mano, esse troço vai ser um horror Olha lá, 3, 2, 1 Que comece o desastre Esse carro tem uma aerodinâmica muito boa Curva 1, curva 1 Ah, meu Deus, começamos bem Começamos muito bem Go away Não, não quero Tudo porque eu perdi o checkpoint E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá Contou dessa vez Contou E aí E aí E aí E aí Nossa, foi um desastre Circuito do Estagio Ah Ah, vai ser Não, não vai ser tranquilo Vai ser uma bagunça Porque tá todo mundo de carrão E aí Ah E aí 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 Prefiro mil vezes ficar fantasma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita mano, esse bichinho é feroz. 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 Meu Deus, olha a bagunça. Que bagunça, socorro. Me transforma em fantasma de novo. Meu Deus do céu, olha isso. Nossa, muito obrigado. Nossa, essa parte quando tu tá correndo loucamente é... Dá um nervoso. Por causa desses pilares. Eita mano, olha a bagunça. Meu Deus do céu, olha a bagunça. Meu Deus do céu, olha a bagunça. Meu Deus do céu. Por que tu tá sambando na pista aí, hein? Sexto elemento. Sexto elemento. Nossa senhora. Ah, eu não podia ter passado no sexto elemento. Não me garanto. Não sou profissional. Oh, já fiquei terceiro. Ah, meu trivinho tá se puxando. Pelo amor de Deus.